Esse trabalho de ser médico, ser enfermeiro, ser humano nesse processo tem sido uma coisa que a gente foca muito. Então são pacientes que a gente já conhece pelo nome, são pacientes que a gente acompanha a família. Uma paciente que me marcou muito é a dona Bonifácia, é uma paciente de 109 anos, que não é de Tefé, mas ela chegou em Tefé com 14 anos, ela e a irmã. E a irmã dela se apaixonou pelo único professor da cidade e eles fugiram porque era um namoro escondido e tal, e não podia ficar na cidade. E aí a dona Bonifácia não teve escola e aí logo começou a trabalhar na agricultura. Então ela foi se alfabetizar aos 100 anos de idade. É uma paciente com uma história lindíssima. E aí ela fez aniversário com a gente, né, agora no Covid. E foi muito legal porque ela é muito orientada. Ela, ai como eu tô mal, eu não posso comer bolo, sabe? Ela, ai minha filha já come 108 bolos e sempre brincando, ela é muito bacana. Ela se mantém firme e é uma paciente muito querida por ter uma estabilidade emocional, inclusive, muito boa. Qual foi a idade que a senhora fez essa tatuagem? Com quantos anos? A senhora era jovem? Sem juízo, é? Continue firme que vai ficar tudo bem. E a senhora é o nosso xodó. A gente quer que aconteça esse momento, tá? Então assim, a esperança do paciente ajuda muito. Quanto mais esperançoso é, quanto mais cheio de força é aquele paciente, mais fácil é pra gente trabalhar e lidar e curar aquele paciente. Dona Monifesta foi pra casa. Pois eu tô tão feliz. 109 anos, bateu uma coisa impossível, foi pra casa e viveu uma das maiores lutas da vida dela e ela venceu. Ela foi feliz, rindo, foi tão feliz. Tchau, tchau.